Um recadinho pra todas as mulheres Se marcar pro Tiago hoje, tu vai conhecer a crise Se marcar pro Tiago hoje, tu vai conhecer a crise Nas do peitão, eu taco firme Nas do bondão, eu taco firme Nas do peitão, eu taco firme Nas do bondão, eu taco firme Como diz o ditado, quem vê cara não vê coração Por isso que o Diguinho fez essa canção Se marcar pro Tiago hoje, tu vai conhecer a crise Nas do peitão, eu taco firme Nas do bondão, eu taco firme Nas do peitão, eu taco firme Nas do bondão, eu taco firme Se marcar pro Tiago hoje, tu vai conhecer a crise Se marcar pro Tiago hoje, tu vai conhecer a crise Se marcar pro Tiago hoje, tu vai conhecer a crise Nas do peitão, eu taco firme Nas do bondão, eu taco firme Nas do peitão, eu taco firme Nas do peitão, eu taco firme Como diz o ditado, quem vê cara não vê coração Por isso que o Diguinho fez essa canção Se marcar pro Tiago hoje, tu vai conhecer a crise Nas do peitão, eu taco firme Nas do bondão, eu taco firme Nas do peitão, eu taco firme Nas do bondão, eu taco firme Nas do peitão, 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 eu taco firme